Bom dia! Bom dia! E aí galera, beleza? Então hoje aqui na chácara para fazer o que dá na parte de marcenaria. É, a gente vai tentar fixar um baú no outro, vai tentar fazer um pezinho, um calço ali para facilitar a nossa mesinha, que hoje não é muito viável ficar parafusando, borboleteando ali, colocando uma francesa, dá muito trabalho, então a gente vai tentar facilitar. E também fazer o extensor da cama, que dá para a gente dormir dentro do carro em alguma ocasião que não dê para abrir a barraca. Isso, e se sobrar tempo, deixar feita aí as caixinhas, a caixinha para colocar a bateria dentro, quando comprar a bateria. É isso aí. Vamos lá, mãos à obra. Acapanha aí, bora lá! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! da pia, não, da mesa. Fizemos de uma forma mais simples, porque antes demorava muito para montar. Aí fixamos uma na outra. Fixamos um baú no outro e aqui fizemos um calço também, ó. Um calço aqui, para segurar aqui a pia, para segurar a torneira. E aqui fixamos dois baús, é isso. E esse aqui vai ser o extensor, que a gente precisa de dobradiças. Exato. Então precisa de mais dobradiça para o extensor, que vai ficar para a próxima parte. Agora a gente vai abrir a barraca, limpar a barraca e colocar todo o saco de dormir lá dentro com as mantas. E almoçar. E almoçar. Tá ficando assim, aqui vai embaixo, esse aqui vai embaixo para recolher a água que usar. A gente vai colocar um galão de 10 litros com água para cozinhar e beber. Tá ficando assim. Beleza, amor? É isso aí. Valeu. Ali então vai ficar a extensão. Poder dormir. Eu dormi. Esse buraco aqui por enquanto vai ficar assim, porque a gente não sabe ainda o que vai fazer. São só testes. Para caso eu precise dormir dentro do carro. Finalizando o extensor da cama. Mais uma gambiarra aqui no meio. Não finalizou nada, né mano? Ainda tem que colocar dobradiça. Na verdade isso aqui é só um teste para ver como vai ficar. Tá? A ideia é essa. Agora a gente tem que concluir aí. Aí. Só deitar aí, ó. Falta por dobradiça aqui. Fechou. Chega por hoje? Chega. Valeu então. Tchau. 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 Tchau.